Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o seu like, que é muito importante, vamos bater a meta de 500 likes desse vídeo, mano, porque vocês tão curtindo muito essa série, então pra mim trazer mais vídeos dessa série, mais vídeos mais longos, mais vídeos da hora dessa série aí, então todo mundo deixando seu like aí, se você deixou seu like, comenta a hashtag like, se você quer um salve, comenta a hashtag salve, se você gosta de funk, comenta a hashtag funk aí, fechou? Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa aí o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, aproveita e segue nas minhas redes sociais, já tô aí na descrição que é muito importante, e fica aí com o vídeo de mais um vídeo aí na nossa série, né, de MCs da escola. E aí, brinquedo, como vai ser a vida, brinquedo? Ah, tá tranquila, tá normal, tá tranquila, tá tranquila, tá tranquila, tá tranquila, você já quer roubar a música dele, na real? É, tô, tô, tá em desespero já. Ó, ele deu uma olhadinha aí, ó, ó, ih, rapaz, e virou, ah, ih, oh, oh. Eita, 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 já até saí aqui. É, é, é bom você sentar do outro lado, né? Treta, treta. Fala a boca, meu irmão, ninguém gosta de você não nessa sala, só o LAM mesmo, que ele nem vem pra escola, só pra gostar, né? Mas beleza. Ô, Kevin, olha isso. O quê? É. Tá pegando, tá pegando a visão, né, brinquedo? É, é. Isso aqui dá pra aparecer em snapdownita, né, em stay snapdownita, né? Naquela outra aula, ah, agora todo mundo tá ligado em você, menos nas músicas, ninguém vai ouvir, mas beleza. Dá pra parar? Nem gosto. Obrigado, tá? Tô tendo a dar susto de você ajudar. Dá pra ser feia. Mas beleza, caraca, será que eu acusava? Você me ama no fundo, tá? Uhum. No fundo, lá no fundo, meu irmão, lá no fundo. No fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo. Então, falei que eu amo. Mas beleza. Ô, que desgraça é isso aqui? Deve ser um novo projeto do... Eita! Deve ser um novo projeto político. O que é isso? Ô, gente, é mulher ou homem? Ai, amiga, não sei se... Isso aí, gente, eu vou fazer. Bom, ó, o professor... O Kevin quer ficar aí, deixa eu deixar o Kevin aí. O professor, quantas vezes, eu poderia dar aula hoje pra vocês. Que coisa, não, hein? Ricardo! Meu Deus, o Kevin, chegou a sua cancha. Então, né? Bom, bom, mas é sua mãe. Oi, não é engraçado isso, beleza? Respeite-me, respeite-me. Ricardo, homem que quer vir falou que te ama. Te amo, tá apaixonado. Também te amo, gato. Você quer ver... Ô, na moral, Ricardo, colo aí, colo aí. Na moral, tem um amigo meu ali, o brinquedo e tal. Você tá... Ele tá meio sozinho, assim. Você poderia dar uma força, sabia? Dar uns... se pega nele brinquedo vem aqui brinquedinho ai brinquedo é você mesmo então vem cá me dê um beijinho pega a câmera e grava ninguém resiste ao meu corpinho sexual brinquedo brinquedo voltou pra sala vamos bom alunos vamos voltar pra sala porque hoje eu tenho uma aula muito especial pra vocês e se eu não quiser sentar fica em pé bom se você não quiser sentar você pode sentar em outra coisa eita ai fica no seu critério bom alguma coisa errada que eu tenho hoje a gente vai ter aula então chegou uma mensagem aqui mas tudo boas hoje ai é muito bom que eu tenho vários sabe hoje a gente vai ter uma aula sobre o que vocês tem ideia alguém tem uma dica ai hoje hoje vamos ter aula sobre maquiagem vamos ter aula de maquiagem ou palhaça ou queridinha por que você está na minha cadeira queridinha me diga vai ter aula de maquiagem você falou pra mim senta ai então sentada não queridinha volta pro seu lugar que me respeite porque eu sou ricardão eu posso sentar ai você não não você não é professor professor eu sou profissão e eu posso falar pro codizela ali da sua situação se você não sai do meu lugar ai queridinha você não seu nome não é ricardão é ricardona tá tá Mirela Mirela de boa senta lá no fundo vai fica lá com o boteiro tá deixa ela dar aula tá vai fala o que você vai fazer hoje na sua aula é ele então é ele obrigado hoje a gente vai ter aula sobre o que sobre o Freezer sobre o Freezer beleza hoje vai ter aula sobre hoje a aula vai ser diferente eu não sou aquela de dança é de dança só que o Freezer é só pra mostrar a vocês um pouco olha muita gente aprende a dançar com ó Mirela ó o brinquedo o brinquedo tava se arrastando do lado do ricardão o brinquedo tá o brinquedo na moral vai precisar ser se saia se saia bom vamos hoje então né hoje é aula vai ser sobre uma dança muito especial uma dança feita por mim beleza então quem quer eu preciso de um voluntário para que venha aqui na frente brinquedo brinquedo porque você está olhando pela janela porque não ó ó ó eu preciso de uma pessoa dedicada que tenha dança no seu coração brinquedo que sinta a emoção de dançar brinquedo 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 Meu Deus, para de ser chata. Antes, eu só queria dizer que tu é um gato. Me passa teu watch depois. Tá. Mas... Mudando de assunto. Ok. Vamos... Um cara tá dançando Michael Jackson aqui, ó. Vamos... Vamos às aulas de dança. Vocês sabem qual é a dança do funk hoje em dia? Alguém sabe? Passinho dos maloca. Não, tem vários passinhos, né? Tem um passinho do faraó, tem um passinho de sair, tem a sarrada, né? Tem, tem, tem vários. Mas hoje eu vou ensinar... Michael Jackson aqui também, ó. E aí? Vou ens... Oh, você, por que tá em cima da mesa? É o Michael Jackson. Aê. Hoje eu vou ensinar... Hoje eu vou ensinar... A vocês uma nova dança. Que dança? Beleza? Eita! Não. Para. Não. Não pode armas, não. Opa. Pra o que? Escola. E sua voz fica diferente a cada minuto. Mas pera, pera, pera. É que é assim, sabe? A dança da metralhadora já foi, hein? Que pegar a metralhadora já foi, já foi. Essa também já foi. Tô muito tímido. É que eu tô tímido hoje. Aí... É porque é a primeira vez eu não conheço muita gente aqui, beleza? Então... É eles a dançar então, vai. Oh, queridinha. Por que você está em pé também? Obrigado. Vai sentar. E por que vocês deixaram em pé? Vem, queridinha. Eu vou brigar aqui também. Eles vão gostar de sentar. Ah, tá bom. Então fica em pé mesmo. Bom, brinqueiro. Vamos ensinar eles, né? A dança de hoje em dia, né? Bom. Fica aqui na frente. Olha, primeiro você tem que parar. Assim, olhando pra frente, beleza? Tem que sentir. Você tem que sentir o foco. Você tem que sentir a emoção dentro de você, entendeu? Você tem que deixar se levar pela emoção. Entendeu? E depois se levar pelos meus beijinhos. A gente troca aí uns contatinhos, beleza? Cadê? Cadê? Cadê aquela menina chata que estava... Encerrei. Cadê a menininha chata que estava incomodando aqui? Vazuca. Oh, me chamou, professor. Então eu quero te dar um preventivo. Essa dinamite, tá? Fez para o dia escola. E isso daqui. Porque o brinquedo falou que ele dá essa flor pra você. Aproveita e multa aí sua vida, sabia? Isso mata, tá? Só pra constar. Então, né? Bom. Só pra constar, eu queria... Então, vamos lá, brinquedo. Você para. Olha aqui pra todo mundo. Você dá... Você sabe como é que dá essa rada? Mostre a eles como é essa rada. Ô, louco. Ô, louco. Mas não tem a melhor pessoa pra mostrar a sarrada que o próprio inventou, né? Isso que é vinho. Eu? Vem, vem aqui lá. Mostra a eles como é a sarrada. Vai, Kevin. Mas é a sua. Muito interessante. Muito interessante. Bom, se o Kevin tem a sarrada, o que você tem, brinquedo? Me fala aqui. Fale aqui pra mim. O que eu tenho? Passinho dos maloca. Mostre, mostra a mim. Mostre a mim o que você tem. Eu tenho... Eu tenho... Vou contar a da três, ok? Vou contar a da três. 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 Dois. Um. Demência. Era pra acontecer alguma coisa? Era pra explodir, né? Mas... Eu acho que foi... Não, Brinquedo. Nem suas músicas tá explodindo, imagina. Hã? Legal. Não, não precisa. 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 Não precisa. O que é isso?